O que é a rainha da Bíblia? Se tiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A mensagem da história de hoje diz, Deus nos ouve quando oramos juntos. Você ora com a sua família? A rainha Esther orou com as suas servas no palácio. Muitas outras pessoas oraram por ela também. Esther, a pequena garota órfã judia que viveu em um país estrangeiro, tinha crescido e se tornado uma rainha. Mordecai, seu primo, havia criado para amar e honrar a Deus, mas ele também tinha dito a ela para não falar a ninguém que era judia. Mordecai não queria que o rei mudasse de ideia com relação a Esther. Por Mordecai trabalhar no palácio, ele podia mandar mensagens e orientações a Esther. E Esther ficava sempre feliz em receber notícias dele. Um dia, depois de cinco anos que ela se tornara rainha, Mordecai a mandou uma importante mensagem. O servo mais próximo do rei, Ramã, havia enganado o rei a fazer uma lei terrível. Essa nova lei dizia que em um certo dia, as pessoas da Pérsia poderiam machucar todos os judeus e tomar para si tudo o que lhes pertencia. Você deve pedir para o rei para salvar a vida do teu povo, Mordecai disse. Esther mandou uma mensagem de volta para Mordecai. Estou com medo. Há mais de um mês que o rei não me chama para vê-lo e eu não tenho permissão de ir até ele. Ninguém, nem mesmo a rainha, tinha permissão de ir à corte do rei sem ser convidado. Qualquer um que fizesse isso seria morto, a não ser que o rei dirigisse a ele o seu cetro real. Mordecai mandou uma outra mensagem. Não pense que você vai escapar por morar aí no palácio. Talvez Deus a tornou rainha para você ajudar seu povo. Esther pensou melhor. E ela mandou outra mensagem para Mordecai. Junte todos os judeus da cidade. Por três dias não comam nada. Passem o tempo em oração. Minhas servas e eu também faremos isso. No terceiro dia eu irei ver o rei. E se eu morrer, morrerei. No terceiro dia a rainha Esther fez sua última oração. Colocou suas roupas reais e corajosamente caminhou até o trono do rei. O rei olhou bem. Quem se atreveu a ir até ele sem um convite? O que? Era Esther? O rei sorriu e direcionou seu cetro a ela. O que precisas, rainha Esther? Te darei metade do reino se me pedir, disse o rei. Esther tocou o cetro e então convidou o rei para dois jantares especiais. No segundo jantar, ela disse ao rei que era judia e pediu a ele para mudar aquela terrível lei que acabaria com ela e com seu povo. O rei soube então que havia caído em uma trampa e feito uma terrível lei. Mas a lei não podia ser mudada. Então escreveu uma nova lei que dizia que os judeus poderiam se proteger. Quando o dia chegou, ninguém tentou machucá-los. O povo judeu havia sido salvo pela bravura de Esther e por suas orações. Deus ouviu as suas orações e ouve a tua também. Deus ouve as orações de seu povo. Deus ouve as orações de seu povo.